E capoeira, e capoeira, e capoeira, e capoeira, e capoeira, como é que é? E capoeira, e capoeira, um jogo de malícia, é um jogo madeingado, no toque do birimbá, deixa o cabar retado, e capoeira, e capoeira, e capoeira, é um jogo de malícia, é um jogo mantingado, no toque do birimbá, e do gunga e o viola, O jogo é na cadência Vou-me embora pra Angola Ei, Capoeira Como é que é? Ei, Capoeira Lá na Romênia Ei, Capoeira Ei, Capoeira Ei, no tempo da escravidão Chego, foi pro Brasil Capoeira expande Quem não viu e quem não viu Capoeira Ei, Capoeira Como é que é? Vai! Tem, capoeira Olha aí a palma Tem, capoeira O bimibão Tem, capoeira Ei, é um jogo de mantinga É um jogo mantingado Olha aqui na Romênia O jogo tem que acabar pra capoeira Ei, Capoeira Ei, Capoeira Ei, é um jogo de malista Menino vem aprender Hoje tem samba de roda Puxada de rei de maculê Ei, Capoeira Como é que é? Ei, Capoeira Ei, Capoeira Criança tá na roda Menino e mulher Capoeira é do mundo Só na frente quem não quer Ei, Capoeira Ei, Capoeira Vamos embora Ei, Capoeira Ei, Capoeira Ei, Capoeira Como é que é? Ei, Capoeira Ei, Capoeira Quando escuto um bimibão O meu corpo se arrepia Eu te, eu te engano Eu te sinto na barria E Capoeira Ei, Capoeira Como é que é? Ei, Capoeira Ei, Capoeira Ei, Capoeira Como é que é? Ei, Capoeira Ei, Capoeira Aêêêêêêê!